Vem garoto, enquanto a Janine foi passear da toa, foi esquentar né, aquecer o... Ai! Fica aí, ela foi aquecer a brieta, eu vou te deselar, fica quieta aí, que chato deselar, nossa, nem diga, ainda mais quando eu fazia hipismo, né? O que é isso? Hipismo, é o mesmo que você faz, né? Ah tá, só que em vez de toras, de madeira, mesa, cadeia, as coisinhas, a gente pula em obstáculos. Ué, e eu pulei o dedo também, né? Você vai entender quando chegar o momento de ser uma competência de piso. Tá bom. Garota, fica quietinha aí. Vem agora, chega pra cá, vamos poder abrir sua baia. Pronto, garoto, agora eu vou levar esses equipamentos lá pra dentro. Fica aí, nossa Janine deve estar se dando bem passeando né, esquentando a... Ai caiu fogo. Esquentando a... Ai, até esqueci o nome dela. São tantos animais. Da brieta. Arrebentou meu freio, tenho que arrumar outro até amanhã, né? A professora é doida, fala que vai passar as coisas, depois não passa mais. Né garoto? Serei à toa, né? Fica até com a marca. Oi... E aí? Tudo bem que você é garoto? Tá desanimadinha, cabelo penteado... Tá igual quando você chegou, lembra? Você era uma potrinha ainda. Ai, cabelo. Desculpa. Falta de dar banho. Eu te dei banho ontem. Aí... Aí... Não, ontem não. Foi terça-feira. Hoje já é sábado. Ai... Janine deve estar se dando bem. Eu vou descansar um pouco até ela voltar. Pra ver que ela aprontou. Não deve ser nada, garoto. Deve ser só o vento. O que é aquilo? Fica aí. Calma, eu vou descer de você. Fica calma. Calminha. Sua. Pronto, pronto. Vem, fica. Vem. Esqueci seu nome. Brieta. Não, não pode ser. Aquilo é um cavalo? Mas espera. Se... Aquilo é um cavalo? Por que ele se espantou quando eu... Por que ele não se espanta? Parece que ele não tá me vendo. Uh! Não. Parece que ele não me viu ainda. Só tá me ouvindo. Por que? Uh! O que está acontecendo? Quem será que tá vindo aí? Ai... Uh! Estou preso. Aquela dona maldita. Só ela pode ter feito isso comigo. Ela me odeia. Só porque eu sou uma égua. Coitado. Ele é cego. Tadinho. É ele ou é ela? Tadinhos. Tadinhos. Fique calmo. Calminha. Uh! Soa. Calma. Quietinho. Que eu vou te ajudar. Tá bom. Eu não posso fazer nada. Não tô vendo nada. Coitada. Ai, que pena. Era das duas vícios. Que pena mesmo. Peraí que eu vou te soltar. Nossa. Deram um nó aqui. Impossível de soltar. É. Ai, anda logo com isso. Eu quero sair daqui. Eu vi. Anderinhos. Os braços estranhos. Estranhos. Pronto. Ô, você não pode ficar saindo por aí cego. Você pode se machucar. O que você quer que eu faça? Não. Não saia daqui. Agora. Isso. Fica aí. Amarrada. Que eu já volto. Que bagunçado. Ai, Brita. Você nem vai acreditar. Eu achei uma amiga. Como assim uma amiga? Depois eu vou te mostrar ela. Eu vou ter que levá-la. Ela não vai ficar aqui sozinha. Coitadinha. Vai acabar morrendo de fome. Que aqui não tem capim. Bom, vamos tirar essa corda. E colocar esse freio. Freio não. Essa outra aqui. Pronto. Agora eu vou te levar pra um lugar bem melhor. Onde você vai se alimentar. Comer. Fica gordinha. E fica muito mais bonita. Você está muito feinha. Está muito baixa. Baixa não. Magra, né? Venha. Comigo. Boa. Calma. Deixa eu botar essa corda aqui. Que não adiantou de nada. Pronto. Agora deixa eu pegar essa. Que não quer vir aqui. E amarra na brilheta. Caquetinha. Só olha. Eu amarrando. Que se não consegue ver nada. Que pena. Pronto. Agora eu vou montar nela. Sem essa bichinha. Até que enfim chegamos. Foi assim que a gente não ia chegar nunca. Uou. Uou. Não é mais pra andar? Não. Chegamos. Onde a gente está? Bom. Aqui tem cavalos. Aqui tem baias. Aqui é uma baia. Você nunca viu uma baia? Não. Bom. Baia é um lugar. Tipo um pasto. Só que bem fechado. E não tem capim no chão. E ele só botou purina pra você. O que é purina? Cara. Você nunca comou purina? Nunca. Você vai aprender muito com ela. Ser a irmã dela. A Barbie. Deixar ela ficar com você. Como assim? Eu não quero ficar com ninguém. Não. Por favor. Não tente fugir. Não vai dar. Você vai acabar se enforcando. Calma garota. Agora eu vou descer. E vocês vão ficar aí. Me esperando. Tá? Eu vou chamar a Barbie. Ops. Nem precisa. Janine. Mas o que que é isso? Eu já disse. Chega de comprar animais. Eu não comprei Barbie. Então o que que você me explica? Isso. Isso é um cavalo. Ou seja, uma égua. Que seja. Eu não quero. Você vai vender isso. Porque a gente já tá cheio. E não tem mais baias. Eu não comprei. Eu achei ela. Achou. Acredito. Você tá cheio de dinheiro. Por que que você vai achar um cavalo que você pode comprar um? Eu estava caminhando e... Eu vi uma moita. Então essa moita se mexeu e eu achei ela. Ok. Do nada. Aham. E por que que ela não tá olhando pra mim? Ah, ela é cega. Coitada. E... Ela tá amarrada com essa porta. Com essa aí que você tiver. Então alguém deve ter debatado ela lá. Deixa lá que eles vão voltar pra apanhar. Não. Ninguém foi. Ela tá... Olha só a história dela. Tá magra. Tá mesmo. Maltratada. Bom. E eu acho que... Não sei o que você faz. Você que mexeu com ela. Agora você fica com ela. Eu não sei de nada. Se alguém me perguntar se eu vi uma ego aí. Só vou falar. Ah, minha irmã achou uma, tá? Eu vou dizer. E você vai ter que dar pra pessoa. Ok. Duas pessoas de volta. Mas enquanto que eu não achar ninguém. Se eu não achar ninguém, ela vai ser minha, ok? Aqui você quer uma ego cego. Enquanto você pode uma comprar... Comprar uma que pode ver. Tem que sacrificá-la. Ela não pode mais ficar desse jeito. Coitada. Sacrificar eu? Cruz credo. Não! Quero viver. Eu não quero... Ser sacrificada. Viu, Bart? O que acontece aí? O que acontece quando você fala sacrificar pra ela? Ela não quer. Ok. É sua. Ai, eu vou descansar. Não quero nem saber. Tchau. Tchau, né? Tchau. Agora vou descer. Pra poder... Botar você pra beber água, garoto. Deve tá com sede. Venha. Brito fica aí, eu tô vendo. Fica aí. Você fica aqui... Isso, enquanto eu pegar Brito. Nossa, soulgas está lá na frente. Bom, agora Eu vou descelar a brieta E vou te dar água, tá?